Como economizar com a hospedagem na Itália? E hoje eu vou estar falando sobre um assunto que vai fazer a total diferença para a organização e para o planejamento da tua viagem para a Itália. Como economizar? Afinal de contas, como que eu posso estar economizando com a minha hospedagem na Itália? Eu não vou estar falando sobre dicas de como viajar gratuitamente com alguns programas onde você trabalha na Itália. Não é esse o objetivo do meu vídeo, meus amores. O objetivo do meu vídeo é explicar de forma didática para vocês quais são aquelas coisas que fazem, que interferem no valor dos hotéis e que se de repente você está começando a organizar a tua viagem para daqui 3, 6 meses, você pode já estar fazendo essa organização com base no que eu vou estar dizendo de forma que você possa estar economizando muito, muito mesmo, tá bom? Então assim, me siga com muita atenção porque eu tenho certeza que esse vídeo vai fazer a total diferença para a organização da tua viagem. Olá, eu sou a Ana Patrícia do blog ViajandoParaItália.com.br Se você está organizando a tua viagem para a Itália, se você ama a Itália cultura, a cidadania italiana, viver na Itália, arte, história, culinária, tudo que se refere à Itália, você chegou no canal justo. Vai aqui embaixo, clica no sininho para receber as nossas notificações 3 vezes por semana. Eu tenho certeza que você vai adorar o conteúdo que eu preparo realmente com muito amor para você. Já foi? Clicou? Certeza? Posso ir em frente com o meu vídeo. E uma outra coisa, antes de terminar esse vídeo, eu vou estar te presenteando. Então assim, ficou curioso? Então vai até o final do vídeo para você saber qual que vai ser o meu presente para você. Agora sem mais delongas, vamos ao nosso vídeo. Afinal de contas, como que eu posso estar economizando com a minha hospedagem? Gente, existem vários fatores que influenciam o valor da hospedagem, como eu já mencionei para vocês. Então o primeiro fator que influencia, mas muito mesmo, nos valores das hospedagens é a temporada turística. Quando eu falo em temporada turística, estamos nos referindo a alguns tipos de tipologias de turismo. Como por exemplo, o primeiro deles, turismo branco. Ou seja, turismo para quem quer esquiar na Itália ou para quem não quer esquiar na Itália, obviamente. Se você está vindo para a Itália durante os meses invernais e se você não tem a vontade de estar indo esquiar ou de estar vendo neve, evite de estar colocando no teu roteiro aqueles lugares que fazem parte desse tipo de turismo. Então assim, Dolomita, dos Alpes. Porque naqueles lugares, durante o inverno, você vai pagar muito, gente, mas muito mesmo para estar visitando. Então, de repente, deixe esses lugares para vocês estarem conhecendo em uma segunda viagem. Combinado? Então, muito atenção a isso. Um outro tipo de fator que influencia, como eu falei para vocês, além do turismo branco, né? O turismo sol e mar. É o que a gente considera aqui turismo sol e mar. Ou seja, o turismo de verão. Durante os meses de junho, julho, agosto, esses três meses, principalmente julho e agosto, é a altíssima temporada turística no sul da Itália. Então assim, Calabria, Minha Calabria, Sicília, Sardenha. Então, se você está viajando para a Itália e você gostaria de estar conhecendo o sul da Itália, então avalie muito bem. Principalmente entre julho e agosto, porque a tendência é que todos os italianos, e não somente os italianos, mas as pessoas de toda a Europa, né? Visitam esses lugares procurando ir nas praias mais belas da Itália. Então evite esses lugares, evite de viajar para o sul da Itália durante esses meses, se a tua intenção não é aproveitar as praias italianas. Muito atenção mesmo. Uma outra dica. Quando eu falei do turismo branco, agora eu estou lembrando, é o seguinte, se você tem vontade, né, de estar vendo neve e de esquiar na Itália, existem algumas localidades alternativas, como por exemplo, até mesmo no sul da Itália, para você poder estar esquiando, ou no Etna, lá na Sicília, sabia, gente, que dá para esquiar no Etna? Aqui na Calabria temos várias, no Parque de Sila, temos Gambari, que dá para esquiar vendo o Etna por trás, que é maravilhoso. Então, gente, se a tua intenção é esquiar, procure as alternativas, né, por exemplo, no sul da Itália, ou no centro da Itália, porque existem várias. Eu tenho um post lá no nosso blog, dizendo aonde ver neve perto das principais cidades italianas. Então procure essa alternativa para você estar economizando realmente muito. Agora, voltando, né, ao nosso segundo item, que era a questão do turismo sol e mar evite sul da Itália, de visitar o sul da Itália durante o verão, que é julho a junho, julho a agosto. Se você diz, ah, Patrícia, eu quero visitar o sul da Itália, então, gente, dê preferência de repente para as primeiras duas semanas de junho, e para as primeiras duas, ou para o mês de setembro, porque a tendência no sul da Itália até de setembro ainda é de ter um clima muito favorável para curtir praias. E terminou as férias italianas, europeias, então, assim, está muito vazio, e os preços diminuem bastante, combinado? Uma outra coisa que influencia muito é a questão das festividades italianas. Então, as principais festividades italianas são Páscoa, Natal, Ano Novo, Feragosto, que é dia 15 de agosto. Evite de viajar para a Itália durante esses períodos. E se não tem jeito, se não tem jeito, tente procurar cidades alternativas, ou seja, fuja daquelas cidades mais clássicas e tente estar se hospedando nas cidades menores, porque você vai economizar bastante. Ah, meus amores, você está gostando desse vídeo? Você está gostando? Me deixa o feedback aqui embaixo, vai, me escreve, me escreve, curte o vídeo. Ainda não curtiu, mamma mia, meus amores? Vai lá, curte, 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 porque através do teu mipiat, o teu curtir, eu vou saber se o meu vídeo está sendo prazeroso para você. Uma outra coisa dentro dessa primeira questão que eu considero temporada turística é a questão dos congressos e das importantes feiras. Então, gente, se vocês estão viajando para a Itália durante, né, de repente vocês estão procurando uma cidade, os valores estão muito, muito alto, então vocês já podem saber, por exemplo, cidades como Bolonha, como Benez, algumas vezes, principalmente Milão, 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 Milão. Milão tem congressos durante todo o ano, então Milão é uma cidade muito cara durante todo o ano. Então, se você não faz muita questão de estar visitando Milão, fique muito atento, de repente eu te aconselho a estar dormindo somente uma noite, porque Milão é uma das cidades mais caras na Itália e uma das razões é simplesmente porque tem feiras e congressos importantes durante todo o ano, principalmente entre março e abril, quando acontece a famosa feira e salone. Gente, essa feira faz com que Milão fique muito cara, vocês não têm ideia, é quase impossível encontrar um lugar, mas um simples lugar com preço que é realmente, que é fatível, que dá para a gente estar pagando, então fique muito atento. Março e abril, geralmente tem a feira e salone, fuja desse período em Milão. Vamos ao nosso segundo fator que influencia os valores, que é a questão da localização. Esteja muito atento à questão da localização, porque isso, obviamente, vai fazer a total diferença. Porém, meus amores, ao mesmo tempo, esteja atento a alguns fatores. Você está viajando com crianças pequenas, com pessoas da terceira idade, ou pessoas que não podem caminhar muito, então é muito melhor estar pagando um pouquinho mais, estar se hospedando no centro, que de repente estar fora, por exemplo, fora de Roma, fora de Milão, porque depois você vai ter que vir até o centro, então você vai perder um tempo para chegar, você vai gastar, dependendo do lugar que você está, né? Você vai gastar com táxi, com ônibus, então às vezes acaba não valendo a pena. Então o que eu te aconselho é estar vendo com muita atenção lugares alternativos, perto do centro, como por exemplo, em Roma, é muito bom estar se hospedando na zona do Vaticano. Os preços são menores que da zona do Roma Barroca e com o metrô vocês estão a 10 minutos do centro. Dá para fazer muita coisa até se hospedando naquela zona. Uma outra zona muito interessante em Roma é a zona da Estazione Centrale. Tem muitos, muitos hotéis, então os valores são mais baixos, né? Mas vocês fiquem muito atentos em qual zona da estação você vai estar escolhendo, porque tem uma zona ali que é bem feinha, então faça com muita atenção desde os depoimentos no momento da reserva. Aí se vocês precisarem, gente, lembrem que no nosso blog, outra vez, viajandoparitalia.com.br, eu tenho uma categoria chamada hospedagem, aonde eu dou dicas de estruturas em todas as principais cidades italianas. Não estou brincando, temos mais de 50 postes, vamos se hospedarem Roma, Florença, Veneza, Milão, Torino, Palermo, Siracusa, Catânia, gente, em tudo, né? Então vai lá, não perca tempo e veja quais são os hotéis que eu aconselho vocês a estarem se hospedando. Em relação a essa questão da hospedagem, um outro fator muito importante, por exemplo, na cidade de Veneza, se vocês vão estar visitando, por exemplo, Veneza em um dia, vocês podem estar optando por se hospedarem não em Veneza, mas em Veneza Mestre, que é a cidade atacada à Veneza. Gente, com transporte público de 15 a 20 minutos, vocês estão em Veneza e vocês vão economizar pelo menos de 30 a 50% do valor da hospedagem. Porém, faça muita atenção. É claro que uma coisa é dormir em Veneza, uma coisa é dormir em Veneza Mestre, né? Em relação ao horário dos transportes, tem transporte sempre até meia-noite, então é bem tranquilo. Uma coisa é você sair do teu horário, tá de cara com os canais, outra coisa é com uma rua normal. Então, assim, avalie muito bem se vale a pena, né, você ter essa economia também. Vocês vão estar viajando com carro? Então, fiquem muito atentos e deem preferência a se hospedarem em estruturas fora dos centros das cidades, porque na maior parte das cidades italianas temos as famosas ZTL, zona de tráfego limitado, que você não pode estar entrando com carro. Então, dê preferência a dormir, por exemplo, em agriturismo, agroturismo, né? São hotéis e fazendas onde vocês vão pagar muito menos, vão poder comer uma comida deliciosa, típica local, vão ter uma vivência, vão poder falar com os proprietários daquela fazenda. Então, assim, vai ser muito legal e vão economizar muito comparado com os hotéis, tá? Viajando, por exemplo, para algumas localidades, como, por exemplo, Costa Malfitana, evite de dormir, se você quiser economizar, é claro, né, meus amores, em Positano, Amalfi e Ravelo. Meus amores, Positano é muita, cara, é muito, 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 muito gado. Eu vou colocar dessa forma porque eu quero exagerar porque eu não estou brincando. Vocês podem escolher locais alternativos, como, por exemplo, Sorrento, que não faz parte da Costa Malfitana, mas que está a 20 minutos, 30 minutos da entrada da porta da Costa Malfitana, né? Sorrento é considerada a porta da Costa Malfitana. Então, é uma ótima, é um ótimo lugar para estar se hospedando. Sem contar que, a partir de Sorrento, podemos estar visitando várias localidades, né? Por exemplo, Capri, Esquia Prosta, várias ilhas. Então, é um lugar que vale muito a pena. Se vocês dizem, ah, Patrícia, eu faço questão de dormir na Costa Malfitana, então vamos lá. Vocês podem estar escolhendo algumas cidades estratégicas, como, por exemplo, a Vieta Sulmari, a Praiano, Maiore, Minória, que são cidades menos famosas, mas que, ao mesmo tempo, ela está, tipo, a 10 minutos de carro das principais cidades turísticas. Então, com essa dica, vocês vão economizar, ó. Ó, ok, editora, o som das moedinhas, ó, ó, não é moedinha não, gente, é muito, mas muito dinheiro. Quero falar para vocês também, em relação à questão de Cinco Terra, que são outros lugares, né, que vale muito a pena vocês estarem visitando. Então, assim, em relação à questão de Cinco Terra, é a mesma coisa, vale a mesma coisa. Nesse caso, evite dormir em uma das aldeias, porque, primeiro, tem menos estruturas turísticas. Segundo, vocês vão ter muito mais trabalho para chegar com outras malas. Terceiro, porque a tendência é pagar muito mais caro. Então, por exemplo, para visitar, né, a zona de Cinco Terra, Porto Fino, Porto Vênere, nada melhor do que Las Pétsia, que é uma cidade que tem muita possibilidade de hospedagem, tá? Eu tenho, né, um posto onde eu falo onde se hospedarem Las Pétsia, com várias dicas para vocês. Então, é isso, meus amores. E vocês seguindo essas dicas, depois me deixem, né, no comentário e me digam, né, quanto que vocês economizaram, porque eu tenho certeza que foi muito dinheiro. E antes de terminar, lembra que eu falei para vocês que eu tinha um presentinho, e o meu presentinho para vocês é, vão aqui embaixo, clica para receber o nosso e-book gratuito, o e-book que eu preparei para vocês com muito amor. Além disso, agora, momento, ó, momento, momento valédico de gin. Eu quero convidar vocês a ir aqui embaixo para conhecer, né, na descrição desse vídeo tem um link para vocês entenderem como que funciona o meu serviço de consultoria. Vocês sabiam que eu sou a pessoa ideal para organizar o roteiro dos seus sonhos para a Itália? Não sabiam? Tenho certeza que não sabia? Então, se vocês querem, ó, economizar dinheiro, otimizar tempo, se vocês querem comer em lugares onde come os italianos, degustar o melhor vinho, degustar queijo, gente, as melhores experiências do itinerário dia por dia para saber o que fazer em cada cidade, desde o itinerário turístico a o que fazer à noite, aonde fazer shopping, dicas locais, tudo isso vocês vão encontrar no roteiro que eu vou preparar para vocês. Ficou curioso, né? Eu tenho certeza que vocês ficaram curiosos. Então, vão aqui embaixo para descobrir como que funciona esse serviço. Eu aceito somente quatro clientes por mês. Então, assim, não percam o tempo. Vão lá e me contatem o quanto antes, porque eu vou adorar saber, né? Eu vou adorar fazer parte desse teu momento tão importante. Agora, meus amores, vão também no nosso blog viajandoparitalia.com.br E ali vocês vão encontrar mais de mil postes de informações sobre a minha amada Itália. Tudo que vocês precisam saber sobre a Itália, vocês vão encontrar ali, obviamente, se vocês têm tempo. Se não, vocês sabem que eu estou aqui para vocês. Agora, vamos terminar nosso vídeo. E como que a Ana Patrícia costuma terminar os vídeos? Dizendo o seguinte, vi lascio com um bacio grande grande Dalla minha Itália, per te, lì, nel nostro, tu e meu, nostro Brasile. E te vediamo nel nostro próximo vídeo. Bacio grande grande per te. Bacio grande grande per te.